Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui esse tutorial rápido, tá? Essa semana eu tive o prazer de conhecer um aluno meu aí que é online, né? E é um filho de um amigo meu, é o Misael, o filho do Elias, né? E aí o Misael me pediu para mostrar para ele uma frase que tinha na música lá E por coincidência essa frase é a frase mais usada pelos tecladistas, tá? Então é um leak, né? Uma frase pronta É o que os tecladistas mais usam, seja em qualquer país, cidade Todo tecladista usa e eu estou aqui para passar ela para você, tá? Eu tenho ela em todas as tonalidades dentro do curso Mas eu vou passar aqui a teoria dela E aí você se esforçando, você vai conseguir tocar em outros tons, ok? Então vamos pegar aqui o exemplo de Ré maior, tá? Essa frase, ela usa as notas, ó Um, sete, cinco, nove Um, sete, cinco, nove Um, sete, cinco, nove Ok? Então, ó, se eu estivesse tocando, por exemplo Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Aí, ó Renova-me, Senhor Jesus Beleza? Muito usada, né? Em várias músicas, entendeu? A gente encontra essa frase aqui, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês de novo Aqui sobre Ré maior, tá? Eu fiz aqui, ó Fiz o Lá aqui, né? Para voltar, ó E aí já joguei a frase, ó E aí você vai finalizar ela sempre Na terça do acorde que você vai cair Ou na quinta do acorde, tá? Se fosse em Dó maior, ó Mesma ideia para Dó maior, tá vendo? Então, ó, então, Dó maior aqui, ó Vou pegar, ó Tônica Sétima Que é a sétima da escala Sétima maior, né? Quinta E nona, tá? Legal, né? Então, vamos pegar ela aqui em Sol maior, ó Tá vendo? Ó Mesma coisa, ó Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Todos aonde vê Quão grande é o meu Deus Aí elas podem fazer um Ré aqui, ó Com o Esplendor Tá vendo? Então, você já consegue, ó Dar uma boa enfeitada no seu dedilhado Grava isso, ó Em Sol maior, por exemplo Um Sete, tá? Sétima maior Um, sete Cinco Nove Um, sete Cinco Nove Um, sete Cinco Nove O que você vai usar como ponto de referência? A escala maior do acorde, tá? Então, se o acorde é um Ré Qual é a escala maior de Ré, ó? Você vai pegar as notas da escala, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Então, ó Um Porque volta de novo, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Um, dois, três Tá vendo? Então, você vai pegar, ó Um Sete Tá vendo? Cinco Nove E aí você pode terminar na terça Legal, né? É... Eu acho que é isso aí, tá? E aí, dentro dessa ideia Até pra criar fundos de pregação Arranjos Você pode ficar brincando com essa ideia Que nem eu fiz aqui, né? Tá vendo? Então, eu peguei, ó Ré Sol E lá, ó Beleza? Você consegue criar até arranjos assim Tá bom? Como eu disse É... Essa frase aqui Esse link Ele está dentro do curso VIP, né? E lá ele está em todos os tons Bonitinho, tá? Está escrito até partitura Pra quem gosta de ler partitura E tudo mais, entendeu? Lá na apostila e tudo mais, tá bom? Se você quiser Se tornar meu aluno Ter suporte comigo O link está na descrição Ok? E se você quiser também Tem outros cursos no meu site É só entrar no link E lá você vai encontrar outros cursos Tá bom? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo tutorial Tchau!